Música Estamos iniciando agora mais um Psicossocial, hoje apresentado por mim, Afonso Brasil. Sou psicólogo, componho aí a coordenação de atenção à saúde e psicossocial do aluno aqui na Seduc, o CASP. E aí, estamos hoje trazendo, durante esse mês, trabalhando a pauta do Setembro Amarelo. Trabalhando essa vertente de valorização da vida, de que aspectos e perspectivas a gente precisa olhar para, de repente, identificar também mais qualidade no aspecto do viver. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo alguém que foi responsável pela minha formação, alguém que trouxe muita contribuição, muito do que eu sou hoje também, é devido a este profissional. E estamos aqui hoje com o professor Everton, professor Everton, professor doutor, um professor renomado, cheio de conhecimento, sempre disposto a contribuir. E aceitou o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho desse aspecto da juventude, essa relação que se dá entre a juventude e a saúde mental, na prevenção de comportamentos autodepressivos. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado novamente por você vir, é uma grande honra recebê-lo aqui. Bem, para mim é um privilégio, obrigado Afonso, é um privilégio estar com vocês, e é um privilégio principalmente estar podendo falar com os alunos da rede pública sobre uma temática tão importante. Só que eu parto do pressuposto que quando você vai falar uma temática dessa natureza, você acaba por trazer termos técnicos, e eu não gosto muito disso, sabe? Eu não gosto muito disso, da mesma forma como eu não gostaria de estar sentado aqui, já falei para o caríssimo diretor que eu não gostaria de estar sentado aqui. Não é porque eu não sou de ficar muito quieto, não. Eu não sou. Nesse ponto, mas vamos lá. Só que eu resolvi o seguinte, vocês não imaginam qual foi a aflição quando Renata e Afonso me lançam esse desafio, porque é um desafio para mim estar aqui com vocês. Eu tenho 60 anos de idade, eu vou falar com pessoas que têm 13, 14 a 19 anos de idade, não é? Então, gera um desafio e, consequentemente, vou ser sincero para vocês, foi bastante difícil dormir essa noite, não é? Então, por onde eu começo? De que forma começar? Como é que eu vou falar de comportamentos autodestrutivos, de prevenção, de suicídio, de autolesão, que não é uma coisa que eu gostaria que vocês já começassem a colocar para vocês, não chama automutilação, chama-se autolesão, que é o corte que as pessoas, alguns adolescentes fazem, não é? Então, eu resolvi, gente, Everton, como é que tu vai chegar lá com esse povo e vai falar? E eu lembrei da história de um moleque, sabe? A história de um menino do interior, que, como todo menino do interior, como todos nós, tinha sua família, cresce correndo pelas ruas da cidade, como muitos de vocês no interior, e diga-se de passagem, eu tenho inveja de alguns de vocês, não é? Pela questão de poder estar correndo, poder estar saindo. Esse menino, ele, conforme ele vai crescendo, ele vai passando por determinadas situações. Ele adentra a escola. Só que a criatura era, como dizia a minha avó, feinho, graças a Deus, né? Até hoje eu não sei o que ela queria dizer com isso, não é? Mas a criatura não era dotada de uma beleza que pudesse ser, que chamasse a atenção. Era muito magro, era alto para a idade dele, e adentra no colégio, e ao adentrar no colégio, ele foi imediatamente chamado de bandeira de pirata. Ou seja, longe, o pobrezinho era só pano e osso, não é? Pois bem, já começa um determinado sofrimento desta criatura. Ele já começa a entrar nas relações sociais dele de uma forma bastante dolorosa, porque ele não era chamado pelo nome. Aí eu vou, eu gosto de estar interagindo. Se quem estiver nos assistindo pode mandar um nome, ou eu pergunto do Afonso. Afonso, que nome você daria para essa criatura, com esta característica? Um nome? Paulo? Paulo, tá bom. Aí o Paulo entra no ensino, nos anos iniciais, e Paulo percebe que ele pode ir além daquilo que hoje nós conhecemos de bullying, ir além das gozações, ir além da zoação que faziam com ele. Paulo resolve tomar para ele a responsabilidade de crescer. E ele se lança no estudo. Só que ao se lançar no estudo, Paulo se transforma em um garoto bastante isolado, não é? Isolado em que sentido? Ele não gostava de estar em muitas brincadeiras, ele participava das brincadeiras. Mas tem uma situação dele, por exemplo, que vocês sabem que menino é uma praga de vez em quando, né? Você há de convir. Vocês têm de convir, não é? E na cidade do interior, obviamente, como toda cidade do interior, tinha um cemitério. E um cemitério bastante distante, em que alguns pescadores passavam à frente. Paulo e os amigos não tinham o que fazer, adivinem para onde ele ia? Para dentro do cemitério, para assustar os pescadores quando passavam. Só que uma noite, Paulo e seus caríssimos colegas não sabiam que o coveiro estava por trás deles. Quando eles surgiram e o pescador ia passando, eles fizeram... O povo do pescador largou o peixe, largou tudo e saiu desesperado. No mínimo, era uma alma, eu diria nem penada, mas uma alma depenada que estava ali atrás dele, não é? Então, o que acontece? Paulo e os colegas ouviram, de repente, atrás deles. Ahá! Eu acho que Paulo está correndo até hoje e até hoje ele não sabe como foi que ele conseguiu pular a cerca do cemitério, o muro do cemitério. Pois bem, voltando para a vida social de Paulo. Paulo tinha alguns amigos. Paulo possuía um círculo de amizades. E nesse círculo de amizades existia uma garota que, de repente, começou a ficar muito triste. Ela não brincava, ela não interagia, quando era para fazer o trabalho, qualquer trabalho, essa menina que vamos chamar de Neuza. Neuza, ela não conseguia falar, ela todo o tempo, ela muito para ela, dentro dela. E o Paulo, um dia, começou a perguntar, começou a observar e a perguntar como é que estava, como é que estava o dia a dia dela, como é, o que estava acontecendo. eles saindo da escola, caminhando, não é? E, tanto Paulo insistiu, que ela falou que, a cada dia que ela chegava em casa, devido à briga entre pai e mãe, ela levava uma surra. Ela era culpabilizada. E ela sempre passou a dizer, eu me sinto culpada por ter nascido. Então, vocês percebam o sofrimento dessa garota, não é? O que que o Paulo, um adolescente, no caso, já estavam na sexta série, a época, o que que o Paulo poderia fazer? Paulo sugeriu para ela que pudesse conversar com a freira, que era a professora deles. E Neuza foi. E, nesse momento, Neuza recebe um acolhimento, um amparo de alguém. Alguém a escuta. E, no dia seguinte, ela chega para Paulo e diz assim, você me salvou. Você me salvou porque eu já estava com tudo planejado para acabar comigo mesma. Detalhe, ela tinha época 14 anos de idade. Então, gente, existem várias questões nas nossas vidas que podem, que provocam dor, que provocam sofrimento. Sim, muitas das vezes nós achamos que nós, sabe, não valemos nada. Não temos valor na realidade. Então, nesse momento que eu chegue mais e trazendo um outro amigo, o Alfredo, outro amigo de Paulo, que se considerava tão incapaz, ele se considerava uma pessoa que não tinha importância para ninguém. Por quê? Pai e mãe não se falavam dentro de casa, mas precisavam se manter casados, manter unidos. Não é? porque a sociedade impunha que eles tinham que ficar daquela forma e eles faziam parte de um círculo religioso específico. E esse círculo religioso, muitas das vezes, dizia para esses pais que se eles não continuassem casados, eles iriam para o inferno. Quando a religião poderia ser utilizada, como aquela freira utilizou com a Neuza, de amparo, de tentar compreender o que estava acontecendo, com o Alfredo foi diferente e com o Alfredo foi diferente até o aspecto final. Alfredo atenta contra a própria vida pelo menos umas quatro vezes ele consegue na quinta. Então, sabe, Paulo perde seu amigo de uma forma abrupta. Paulo percebe que outras coisas estão presentes, outros fatores, outras outras vidas que estão junto a ele estão passando por um sofrimento demasiado. Só que Paulo, Neuza e Alfredo adentram na adolescência. O que acontece na adolescência? A famosa fase de transição. Essa é a fase que vocês estão, não é? Vocês são muito cobrados, por um lado, vocês se cobram e a sociedade cobra muito. Tem momentos que vocês não sabem, tem momentos que o pai e mãe dizem assim, ô meu filhinho, vem aqui, tão bonitinho de papai, bonitinho de mamãe, não é? Daqui a pouco esse mesmo pai e essa mesma mãe aprendam a ser gente, você é homem, você é mulher, você tem que saber tomar suas decisões. Esse outro fica sem saber, não é? Ele fica sem saber. E com Paulo, com Neuza, com Alfredo, com Jorge, o outro amigo, também foi da mesma forma. Não poderia ser diferente. Adentrar na adolescência significa explosão de hormônios, explosão de sentimentos, explosão de emoções. Como todos vocês sabem, adolescente, ele é um barato. Por quê? Porque tudo para o adolescente é vivido à conta de oito ou oito mil, não é mais nem oitocentos, é oito mil. Não é? Quando ele é cobrado, muitas das vezes, ele responde de uma forma grosseira, ele desrespeita esse pai, desrespeita essa mãe, ele se acha o dono da verdade, o dono da razão. E isso leva o adolescente, na sua convivência com outros adolescentes, a escutar sua tribo. Ele não escuta muito o pai e mãe, ele escuta sua tribo, ele escuta aqueles com quem ele convive. Só que, neste período que nós estamos atravessando, essas tribos, elas estão sendo mediadas por algo chamado celular ou redes sociais. Então, nós percebemos nas redes sociais algumas, alguns desabafos, sabe, alguns desabafos muito interessantes. Nós percebemos, sabe, os adolescentes adentrando por um aspecto que nós poderíamos considerar como rebeldia, que quer ir contra o sistema, quer ir contra os valores que aí estão. Isso faz parte da adolescência, não é? Isso faz parte. E pai e mãe têm uma responsabilidade ímpar nesse sentido, que é compreender essas dimensões, compreender o que está acontecendo, compreender as modificações que estão ocorrendo na vida desse aluno, desse filho, no caso. E as redes sociais, gente, maioria das vezes, elas podem trazer algumas consequências bastante desagradáveis. Eu creio que todos já ouviram falar em uma proposta chamada Baleia Azul. Você ouviu, não é? Já ouvi, sim. Então, em que alunos, crianças e adolescentes do mundo inteiro recebiam ordens de uma baleia e essa baleia colocava para eles que a última grande tarefa de rebeldia deles seria cometer o suicídio. E, pasmem, quase 20 mil adolescentes a um nível mundial cometeram o suicídio. Aí, fica a pergunta para vocês, será que vale a pena adentrar por isso? o Paulo poderia ter entrado ter adentrado por essa situação? Por quê? Porque era de uma família muito pobre, não é? Era de uma família sem recursos, um pai que trabalhava direto, a mãe que trabalhava direto, Paulo precisou cuidar dos outros quatro irmãos, mas Paulo conseguiu, gente, superar essas dificuldades, não sei se seria superar, mas enfrentar. eu creio que o Paulo e os amigos dele, exceto o Alfredo que não conseguiu infelizmente, conseguiram superar, conseguiram enfrentar as situações que vieram no dia a dia deles. E, Paulo, além do estudo, resolveu adentrar na igreja, onde ele foi coroinha, não é? E, a relação com as pessoas dentro da igreja, com a comunidade de uma forma geral, auxiliou muito Paulo a seguir adiante. Então, quando nós falamos de suicídio ou sobre comportamentos autodestrutivos no que diz respeito à prevenção, nós já vimos aqui que existem N fatores que nós chamamos de risco, não é? São relações difíceis dentro de casa, são com os quais o adolescente não consegue conviver, esse adolescente começa a adentrar por um processo de rebeldia, muitas das vezes, de uma rebeldia que expressa apenas a não compreensão, o quanto ele não está compreendendo o que está acontecendo na vida da família dele. Então, é preciso que esse adolescente, eu peço a vocês, se estão passando por quaisquer dificuldades dessa natureza, procurem ajuda, são os fatores protetivos, lembra que eu falei que Paulo indicou para Neuza a freira, não é? Então, e essa freira foi de um bom senso, ela foi amiga, ela foi, sabe, confidente, ela acolheu, obrigado, ela acolheu, não é? a Neuza, e Neuza conseguiu perceber que ela não era apenas um saco de pancadas daquela mãe que acabava descontando na filha toda uma frustração por ter seus sonhos minados pelo nascimento de Neuza. Então, a mãe lançou um olhar nesse sentido, isso causou muito sofrimento, causou muita dor, e essa freira se comprometeu a ir na casa da Neuza, ela foi, conversou com essa mãe, conversou com esse pai, e Neuza hoje tem uma família constituída de uma forma maravilhosa, de uma forma, uma família onde o respeito é a base de tudo. Então, gente, o comportamento autodestrutivo não é apenas o ato em si, mas o que leva a esse ato. Nós precisamos observar, se vocês têm um coleguinha que está passando por dificuldades, tem um colega, tem um adolescente igual a vocês, que está passando por dificuldades, que está se afastando muito de vocês, que está, algumas vezes, muito agressivo com vocês, procurem estar perto, procurem, sabe, ofereçam o ombro para eles, estejam apostos para essas pessoas, porque elas não sabem lidar com o que está acontecendo. E existem casos em que N outros elementos em realidade, não são nem casos, N outros elementos estão presentes como fatores de risco. Um deles são pessoas que foram diagnosticadas com doenças crônicas, por exemplo, eu acompanho na Fundação de Medicina Tropical adolescentes com diagnóstico de AIDS, de HIV AIDS, são PVH, pessoas vivendo com HIV AIDS. A dimensão desse diagnóstico é algo inimaginável, é algo que nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos supor. A vida dessas pessoas, ela sofre uma mudança tão severa, tão grande, que elas não conseguem mais, sabe, conviver com o outro, elas não conseguem mais seguir adiante, elas não conseguem mais estudar, e uma das coisas que isso provoca, esse isolamento, uma das coisas é, eles se penalizam e penalizam o outro. De que forma eles penalizam? Tendo um comportamento que é de extrema preocupação, eles deixam de fazer o tratamento, a adesão ao tratamento deixa de ocorrer, sabe? E lembram que eu falei do Jorge? O Jorge, ele teve infelizmente uma, um diagnóstico bastante severo, não foi AIDS, não é? Mas foi um câncer. Jorge teve um câncer e o que Paulo poderia fazer? O que Neuza poderia fazer? O que os outros colegas poderiam fazer? Não é? O Jorge se isolou, o Jorge mais uma vez ficou com raiva do mundo, ficou com raiva da vida, ele achava que a vida era responsável por tudo, que ele não iria viver, que o diagnóstico de câncer era um, uma, uma sentença de morte. Mais uma vez nós estamos vendo alguns fatores de risco, no caso do Jorge. O diagnóstico e a saúde mental do Jorge bastante abalada. Ele deixa de ser o Jorge para ser o câncer. Ele deixa de ser o Jorge para ser a dor do tratamento, porque é uma dor muito severa, isso eu falo para vocês. Jorge passa a desenvolver algo que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Então, nisso, o Jorge queria, ele pensava, não é? Esse câncer veio, eu tenho que viver tudo o que eu preciso viver agora, eu preciso viver tudo aquilo que a vida me oferece. E Jorge adentra pelo alcoolismo. inicialmente uma muleta, inicialmente uma forma dele não pensar na situação dele, não é? Ele, aos 16 anos, 17 anos de idade, diagnosticado com um câncer raro, e que a família não soube como conviver, ele não estava sabendo como conviver, e aquela freirinha, mais uma vez, e o pastor da igreja deles, foram de uma solidariedade, sabe? Trouxeram a questão da religião como um amparo para ele e para essa família. Quando eles conversaram com essa família, essa família se colocou em disponibilidade, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não compreendiam a dimensão daquilo que eles estavam vivendo. Então, a partir desse momento, a partir da imersão desse pastor, e mais uma vez, daquela freirinha, que, inclusive, abrindo aqui um parênteses, essa freirinha se intitulou depois de a freirinha enxerida, porque ela se metia em tudo, não é? Então, mas dava tão certo, deu tão certo, que Jorge adentrou pelo alcoolismo, mas daí a pouco, com a ajuda da família, com esse amparo tão necessário da família e de Paulo, de Neuza e dos outros colegas na escola, Paulo conseguiu superar. Paulo aderiu ao tratamento e Paulo está hoje muito bem, ou, Paulo não, Jorge está muito bem, obrigado. Então, vocês percebam que um dos fatores protetivos são as relações saudáveis que nós estabelecemos, é preciso que as famílias mais do que nunca estejam firmes, estejam caminhando, não pensem vocês que a família vai estar segura, vai estar, seu pai e sua mãe vai saber o que é melhor para você, eles tentam, porque ser pai e ser mãe é um processo de descoberta, não tem uma regra que diga, o Everton quando atingir tal idade ele vai fazer isso, não vai, é um processo de descobertas, então, é muito interessante, né Everton, essa dimensão, quando tu trazes assim, esse aspecto da família, respeitando ainda essa condição de alguém que ainda está se fazendo no mundo que ainda é processo também, a gente pode até rebaixar alguns princípios de culpabilidade diante dessas outras posturas, né, por exemplo, as situações geralmente são muito protetivas, eles geralmente tentam nos proteger muito dentro de uma perspectiva que para eles é mais saudável, que às vezes num outro momento a gente interpreta como, poxa, aqui talvez não tenha sido tão correto dessa forma, só que quando você entende que a tua mãe é uma pessoa ainda se construindo, que o fato dela ser sua mãe não faz com que ela esteja pronta e terminada, tu consegue entender que as pessoas erram mesmo, a gente consegue identificar, eu também erro, se eu erro, outro também tem esse espaço de errar, e aí tu estava te falando sobre esse aspecto da adolescência e eu estava pensando o seguinte, que me parece que nesses aspectos de adolescência, com essa potencialização que acontece orgânica mesmo das coisas mudando no corpo, os hormônios, parece-me que os problemas também são mais potencializados e trazem consigo uma ideia de finitude, de finitude no sentido de, na verdade, de infinitude, eu estou com um sofrimento que parece que não vai acabar, e a adolescência me apresenta uma ideia de que esse sofrimento realmente parece que não tem fim, tu trouxeste aí a condição da Neuza, a Neuza, que os pais tinham problemas, ela era, acabava sendo, recebendo esse aspecto de culpa diante desses problemas que eles tinham, de alguma forma ela absorveu isso, acho que enquanto modalidade de prevenção, o filtro também é muito importante você saber o que é seu, o que te serve para ser absorvido mesmo e o que você precisa deixar para lá, porque as informações vão chegar para nós em todo momento da vida, em algum momento da minha vida alguém vai dizer olha Afonso, você é maravilhoso, ok, acho que aí eu posso absorver, mas em algum momento da vida alguém vai dizer que eu sou inútil e que eu não sirvo para nada e aí eu preciso estar muito seguro nesse filtro de entender que esse comentário me serve, acho que precisa passar por esse aspecto da reflexão, esse comentário me serve, me acrescenta, me faz ser melhor, me faz evoluir, se não, eu preciso conseguir relegá-lo, eu preciso conseguir abstrair esse pensamento para não transformar isso numa verdade para mim, eu acho que na adolescência eu estava aqui pensando na mente eu estava contando os exemplos e eu estava pensando na adolescência do Afonso e aí quantos processos eu na minha construção também não estou pronto mas na minha construção enquanto pessoa quantos processos eu não absorvi e hoje venho trabalhado para me libertar ainda, estou trabalhando sou sendo eu sou sendo o caminho ainda então venho trabalhando para me libertar mas são processos que na adolescência parece que são muito mais potentes parece que são muito mais latentes são muito mais gritantes dentro em nós são grandiosos são grandiosos demais e Paulo e o povo chegam na adolescência como o Afonso estava colocando eu não vou perguntar aqui para o Afonso como é que foi quando ele se interessou pela primeira boca pela primeira vez não é? então mas é um período bastante conturbado é um período de grandiosidade e o adolescente mergulha o mundo do adolescente é um mundo o mundo de vocês é um mundo de grandiosidade é um mundo de que eu não tenho que ser o melhor eu tenho que ser o the best eu não tenho que ser o pior eu tenho que ser o pior dos piores os extremos são os extremos são os extremos não restam dúvidas Paulo Neuza Jorge começam a apresentar já estavam apresentando obviamente começam a apresentar os caracteres sexuais secundários são os pelos que surgem são o pobre do Paulo coitadinho até hoje ele lembra né? que ele dizia ele não saía chegou um período que ele não saía ele não ia para uma festinha na casa de colegas ele se recusava a ir para a igreja de Nossa Senhora Santana no caso não é? para ser coroinha porque o rosto dele estava nós sabemos que as ruas do interior dos municípios do interior principalmente da região norte elas são o asfalto chama-se Pissarra não é? Paulo começa a ser chamado de bandeira de pirata com cara de Pissarra meu Deus as pessoas são muito gentis tadinho do Paulo os outros adolescentes são muito gentis os outros adolescentes são maravilhosos e Paulo se interessa pela primeira boca pela primeira criatura apaixona-se se apaixona e você apaixonado vocês passam alguns já passaram vão passar e que continuem se apaixonar porque faz bem não é? faz muito bem viver suas paixões vivam-nas com responsabilidade obviamente é e nessa sistemática a ir ao encontro da pessoa que Paulo gostava deve ter sido um dos maiores suplícios da vida dele por quê? porque ele precisava ir com todas aquelas espinhas ele precisava chegar com o rosto praticamente deformado junto a essa pessoa Paulo treinou ele fala que ele treinou durante semanas e no dia não conseguiu então vocês percebam o que? o que nós sentimos principalmente e não é só na adolescência não é só na adolescência conheço pessoas que tem a a minidade hoje eu estou com 60 anos não é? e que são fantásticas para se apaixonarem e quando se apaixona é a coisa mais linda de se ver eles não conseguem pensar neles mesmos eles só conseguem pensar no outro eles não se alimentam eles não conseguem sair do celular eles passam a noite no celular mandando mensagem eles passam a noite no celular vasculhando a página da outra pessoa ele está no instagram vasculhando o instagram quem foi que mandou mensagem quem deixou de mandar mensagem quem foi que curtiu e ele começa a stalkear não é isso? é 60 anos 60 anos eu estou sabendo um pouquinho então ele começa a stalkear não é? há diferença para a adolescência há diferença daquilo que alguns de vocês estão vivendo não é? porque é o seguinte eu lembro muito de algumas situações e aí por exemplo o Afonso meu amigo aqui quando se apaixona minha gente é uma tragédia é uma tragédia por quê? porque é o seguinte ele é adepto daquela daquela o nosso diretor também a minha a pessoa que me convida também que está ali atrás a Renata quando se apaixona é uma tristeza minha gente eles são adeptos de um poema conhecidíssimo um poema maravilhoso não é? meu amor por ti gela meus abraços para ti são se eu pudesse amalaia como eu não posso amalafica então muitas das vezes nós ficamos porque o outro não nos quer e isso gera não é Afonso gera algo nesse adolescente que é preocupante pela exatamente pela dimensão que ele vive é preocupante porque ele não se olha mais no espelho acontece o que? a famosa baixa autoestima ele não consegue se ver com possibilidades sabe? se a pessoa que ele ama se a pessoa por quem ele está apaixonado não corresponde ele traz isso e vive isso de uma forma impressionante engraçado Everton como a gente traz pra nós isso nesse período de adolescência eu fico pensando eu queria muito ter naquela época a cabeça que tem hoje gostaria que os adolescentes hoje tivessem a cabeça que a gente tem hoje mas a gente atribui a nós mesmos mas esse é um processo que de antemão é encarado como um processo de rejeição mas é um processo literalmente natural no sentido de que também vai ter um momento em que alguém vai querer você e você não vai querer a pessoa e não tem a ver com o aspecto de que ela não é bonita de que ela não é interessante só tem a ver com o aspecto que para as relações algo mais precisa acontecer tem um certo encanto a paixão traz consigo um certo encanto e é algo que a gente não consegue ela transforma a vida ela nos transforma transforma a dinâmica transforma o olhar mas é também um processo natural então assim nossa eu se eu for falar dos meus aspectos amorosos eu peguei inúmeros foras na vida infelizmente também emitia alguns mas também já fui correspondido essa dinâmica que na adolescência parece que é o fim de tudo parece que acabou agora a pessoa que eu amo eu sempre fui muito romântico escrevia poeminhas dedicava músicas meu funcionamento é um funcionamento mais poético e nossa era o fim do mundo porque a pessoa não queria estar comigo hoje a gente entende que isso é mais natural existe um processo natural aí né até porque eu também não sou obrigado a querer ficar com todo mundo que gostaria de repente de ficar comigo acho que existe uma dinâmica natural aí é a dinâmica da vida eu chamo sempre Afonso que a configuração da vida que não é uma configuração são várias configurações são várias questões e nesse momento em que o Paulo se interessa por alguém e que é chamado de bandeira de pirata com cara pissarrenta com cara de pissarra não é aquela negativa fez com que ele sabe se em si mesmo ou seja ficasse dentro dele se achando uma pessoa que não tinha capacidade sequer de se relacionar com alguém quando Neuza já estava já estava namorando Jorge já estava namorando não é e os outros alguns de seus colegas que hoje naquela época eu acho que o que o Paulo diz namorar eu creio eu creio que é o ficar de vocês hoje não é porque é interessante esse negócio de ficar né então mas deixemos isso para outra live não é para outro momento então o que acontece Paulo deixa de se olhar no espelho Paulo ele não se permite mas ver a si mesmo aquela negativa gerou nele um processo de tristeza contínua de tristeza contínua e Paulo vivencia essa tristeza não se olha mais no espelho ele faz igual como uma amiga minha eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida digo para vocês sinceramente ela corre na frente do espelho porque ela só faz só chega na frente do espelho pá foi ela não se vê e olha que ela tem 38 anos de idade e o adolescente como nós falamos para vocês tudo é muito grandioso e para Paulo essa rejeição foi levada a conta de uma das maiores rejeições da vida dele nós não sabemos lidar com rejeição nós como nós não sabemos lidar com perdas não é nós não fomos educados para isso nós não fomos educados também para respeitar ouvir o que o outro tem a falar pensar sobre o que foi dito e depois dar a resposta nós respondemos de imediato e depois é que vamos pensar na resposta que nós demos então o Paulo se torna dessa forma como eu acabei de colocar agressivo ele se torna agressivo com a mãe mas no sentido de ela fala com ele mas ele não responde ele fica na dele ele só pede me deixa aqui me deixa só é só o que eu preciso então o pai foi falar com ele a mesma coisa ele explicou que não gostaria de falar ele gostaria de e Paulo viveu esse momento e foi um momento gente de uma angústia bastante acentuada porque ele se viu na condição de alguém que não era benquisto de alguém que quis atingir um determinado objetivo foi podado por esse objetivo e ele se lança para dentro dele mesmo ele não se sentia mais pertencendo nem àquele grupo da escola nem ao seu próprio grupo familiar mais uma vez vem em aí um fator de risco porque o Paulo poderia fazer como Alfredo o Paulo poderia dada a dimensão desse sentimento poderia sabe estar adentrar pela possibilidade de pensar que a vida dele não tinha mais valor e esses e os adolescentes gente vocês 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 dão sinais vocês mostram seja na escola seja entre os colegas seja na família vocês mostram os sinais de que vocês não estão bem e é esse olhar que a família e os amigos e de vocês para os amigos de vocês é tão necessário é tão importante porque se vocês se fizerem como a família e os amigos a Neuza e o Jorge fizeram com Paulo ele foi compreendendo que foi apenas mais um degrau na vida dele dos vários que ele que a vida iria convidá-lo a trilhar e nisso Paulo sai mandado para a capital do estado para estudar e muitos de vocês já tiveram a infeliz eu digo mesmo infeliz experiência de algumas pessoas que nasceram na capital tentarem humilhar você por ser do interior e Paulo sentiu isso e nesse momento vem um outro aspecto que eu considero muito interessante o Paulo toma para ele a responsabilidade por seguir adiante por seguir adiante não é do na e adentrar pelo estudo ele resolveu adentrar ele resolveu sabe ir no estudo conforme ele ia conhecendo conforme ele ia estabelecendo novas relações ele ia estabelecendo novas amizades porque ele nunca deixou de fazer amizades inclusive até hoje ele é muito voraz em fazer amizades em constituir relações foi a partir daí que o Paulo trouxe para ele a responsabilidade sobre a própria vida e Paulo se transforma naquilo que vocês que nós chamamos hoje que vocês adoram chamar o outro que estuda muito de CDF não é Paulo se transformou em um verdadeiro buscador de conhecimentos ele foi além das dificuldades Paulo enfrentava ônibus lotado todos os dias Paulo enfrentava um sol esse sol magnífico de setembro sabe na região norte essa coisa maravilhosa esse vento que te acaricia o rosto não é Paulo enfrentou tudo isso ele se possibilitou ele se permitiu e é isso que eu gostaria de pedir a vocês que vocês pudessem estar se disponibilizando as dificuldades meus queridos as dificuldades vão existir sempre não é não 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 existe esse mundo cor de rosa esse mundo cor de rosa não está pronto esse mundo de benefícios e benevolências não está pronto lutem por ele porque vocês são capazes vocês são capazes de chegar onde vocês quiserem como o Paulo como a Neuza a Neuza ela hoje está casada tem dois filhos maravilhosos educou esses filhos de uma forma magnífica ama essa mãe de uma forma maravilhosa ama o pai de uma forma maravilhosa ela conseguiu compreender a partir daquela ação daquela freirinha aquela enxerida mesmo né a dimensão que era o amor que essa mãe e esse pai tinham em si mesmos mas não sabiam como expressar eles só pensavam que talvez o nascimento da Neuza fosse algo tão grotesco que eles deixaram de sonhar então eu peço a vocês que vocês possam ir além das dificuldades que vocês vão chorar que vocês serão podem ser rejeitados pelo outro quem de nós olha o Afonso aqui já foi rejeitado tantas vezes dá até pena algumas vezes né pelo que ele falou é verdade mas também ele se coloca na condição de santidade né ele só rejeitou alguns mas ele teve vários ou seja mais uma vez a adolescência se fazendo presente no na grandiosidade é Vertão e eu me lembro de uma coisa que tu já me disseste sobre a vida né tu estava te falando aí sobre o aspecto do mundo cor de rosa que não existe mas eu lembro que uma vez você falou Afonso a vida ela é o que ela é a vida é o que está acontecendo não é o que a gente planeja não é exatamente o que a gente gostaria existe um aspecto da vida que foge realmente o controle que só é que só segue e a gente estava falando sobre isso é só um rio seguindo o seu fluxo né existe uma coisa que acontece assim e eu quando eu entendi esse processo eu encarei até com mais leveza as coisas erradas e ruins que me acontecem porque como você falou é natural a gente vai vivenciar o sofrimento eu sempre deixo uma ressalva muito grande sobre o sofrimento porque as vezes eu acho que ele nos conta uma mentira ele fomenta em nós a ideia de que a gente está sozinho e que ninguém vai poder ajudar a gente então ai estou sozinho não posso contar com minha mãe com meu pai com meus amigos com meus professores não posso contar com ninguém e isso quando tu percebe que isso é uma grande mentira tu estava falando do amor essa questão do amor que o outro tem por nós isso é muito nítido quando a gente se desprende dessa mentira quando tu deixa de acreditar que tu está sozinho tu dá oportunidade para um amigo que seja olha poxa não estou tão bem aconteceu isso estou passando por isso você consegue receber essa manifestação de amor que quebra automaticamente essa ideia da solidão então essas duas crenças que muito aprendi com você também da ideia de que o mundo é o que acontece né mas também o que está posto também o que eu faço com isso o que eu faço com o que está posto mas essa rede essa rede de apoio essa liberdade de saber que tem pessoas por mim tem pessoas que me amam e que se eu der a oportunidade a elas também elas vão corresponder elas vão me trazer ali um acolhimento que é do que a gente estava falando muito né que nem sempre é ter a resposta mas um abraço fala muito também sim um abraço comunica muito nós somos uma dimensão afetiva não é Afonso nós somos eu afeto o outro o outro me afeta agora nós precisamos pensar de que afetividade é essa que eu estou vivenciando com esse outro não é então o Paulo começa a perceber que as relações elas precisam ser construídas e constituídas que as relações que ele como ser humano ele se constrói ele se desconstrói ele se reconstrói e não fica nisso a vida é eu não sei se vocês meus queridos já ouviram falar em Leminiscata a Leminiscata é o oito invertido é o símbolo do infinito nós somos infinitos nós somos infinitos nas nossas relações nós somos infinitos no que nós contribuímos para com o outro então vida não é algo estanque vida é dinâmica então viva a sua adolescência vão existir como eu já coloquei dificuldades não restam a menor dúvidas tem aquele professor de matemática aquele que você acha que é carrasco que é isso que é aquilo que é aquilo do outro não se desespere porque física vai vir mais adiante não é então é isso é se você por exemplo se você se predispõe a estudar ou a ouvir o que o outro tem a falar sobre a matemática você vai pouco a pouco compreendendo assim a vida se você for olhando observando a vida refletindo sobre aquilo eu sei que é pedir que o adolescente fique refletindo não mas reflita então por exemplo quais as séries do Netflix que você assiste o que te chama atenção nessas nessas séries que personagem daquela série te chama mais atenção aí você percebe que você se identifica com um personagem coloca no papel quais as características desse personagem e você muito provavelmente vai perceber que muito de você está nessas características não é questão que você se projete não pelo contrário é que esse outro esse personagem acaba respondendo a você de uma forma inclusive ou lúdica quem você é lidar com perdas é outro aspecto não é lidar com perdas nós não fomos educados para lidar com perdas então a perda do Alfredo foi uma questão muito difícil na vida do grupo mas o grupo chorou o grupo se amparou o grupo esteve presente um junto ao outro e isso fez com que eles percebessem que o luto nada que luto não se elabora luto se vive porque luto é amor presente então viva esse amor viva esse amor por alguém que se foi mas viva porque você vai se você precisar chorar chore se você precisar gritar grite mas faça alguma coisa viva vivencie isso vivencie essa experiência que a vida está te dando não guarde para você não guarde para você mágoas em relação aos teus pais em relação às pessoas porque essas mágoas elas podem aumentar de tal forma elas podem saturar de tal forma que vai chegar o momento em que você vai precisar jogar para dentro de dentro de você toda mágoa toda dor todo o sofrimento que esse acúmulo de mágoas tem causado olha para tua mãe e vê a dimensão de o quanto ela e o teu pai eles na possibilidade de educar você eles acabaram esquecendo dos próprios sonhos não é? somos cobrados por isso somos não resta a menor dúvida da mesma forma como vocês vão vocês cobram os amigos de vocês poxa eu te indiquei tal série você não assistiu ah você viu agora voltou Dragon Ball voltou toda aquela Naruto Naruto tudo aquilo minha gente vocês não imaginam o que aconteceu aí eu vou retornar a questão das perdas né? mas concluir que essas pessoas que estão ali na condição de figuras parentais como nós falamos são as pessoas mais significativas da vida de vocês não é? eles não se equivocam porque querem se equivocar é como eu falei eles estão num processo de descoberta eles estão num processo de descoberta de saber quem são de saber quem são como pais eles tentam acertar alguns não conseguem e adentram pela agressividade por uma série como a mãe da Neuza sim não restam não restam dúvidas não é gente? mas percebam que se existem fatores de risco para você atentar contra você mesmo existem N outros fatores que te protegem N outros fatores que vão estar constantemente junto a você só que você algumas vezes não consegue perceber algumas vezes você na realidade não consegue se perceber nesse movimento todo que a vida te traz e eu só gostaria já vou fechar para passar para o Afonso eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte o Paulo ele é neto de um pescador e ele é bisneto de uma índia da etnia tiriós esse Paulo está com 60 anos hoje sou eu muito obrigado nós te agradecemos essa partilha em alguns trechos da narrativa do Paulo eu comecei a identificar porque eu conheço um pouco a história do Paulo eu tive a honra de conhecer e é muito bom ver porque também apresenta essa possibilidade de ver o quanto você ultrapassou essas dificuldades que a gente vivencia na adolescência nos dá a esperança de que a gente pode também eu acho que essa ideia precisa ficar muito presente porque na adolescência como a gente vê tudo explodindo muito rápido às vezes a gente acredita em algumas coisas que não são verdade gente muda tudo de um ano para o outro vide aí o que aconteceu com a pandemia esse aspecto de pandemia nós precisamos nos reinventar e essa mudança pode ser para melhor então se hoje você não está vivendo o melhor momento da tua vida está mais triste está mais cabeça baixa não perca de vista a esperança de que você é possibilidade é uma coisa você bate muito né Everton tudo pode melhorar amanhã inclusive mas precisa viver precisa lançar a mão precisa se fazer alguma coisa conversa com alguém busca ajuda busca tua rede teus amigos busca a igreja busca a família só não se isola só não só não resguarda a possibilidade de ser ajudado né chega com alguém procura o Afonso o Everton a Renata grita para alguém que a gente também está aí para te ajudar eu encerro agradecendo muito a sua participação professor é uma honra sempre estar aqui nesses diálogos com você aprendo muito todas as vezes agradeço aqui nossa equipe de produção e assessoria que está aqui por trás fazendo tudo acontecer direitinho nosso intérprete de Libras que está ali em outro estúdio traduzindo tudo em tempo real muito obrigado por essa atenção e você que está em casa não se deixe acreditar nessa mentira de que você está sozinho e de que ninguém pode te ajudar sempre tem alguém que pode nos ajudar e nós nunca estamos de fato sozinhos sempre tem alguém que quer nossa presença se hoje está ruim amanhã pode melhorar vida é possibilidade sempre digo tem uma viagem que eu posso fazer que vai ser a melhor viagem da minha vida tem uma comida nova que eu posso experimentar que vai ser meu prato favorito tem uma pessoa que eu posso conhecer que vai ser o meu grande amor então enquanto a gente está vivo enquanto a gente segue caminhando dessa jornada a gente também se dá oportunidade de experimentar coisas novas só não se isole só não se fez a gente fica por aqui muito obrigado uma salva de palmas para o Everton sempre muito maravilhoso sempre trazendo compreensões muito profundas para nós valeu galera brigadão do Legenda Adriana Zanotto